Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago com vocês hoje, é isso mesmo, FIFA 2017 Galera, estou aqui na versão demo, estou trazendo esse vídeo aqui Vou fazer uma partidazinha aqui junto com vocês aqui, um jogo rápido, entendeu? Porque eu vou estar comprando esse jogo hoje E eu vou estar montando uma série aí, várias para o canal, entendeu? Porque eu curto demais o jogo de futebol Espero que vocês gostem, quem gostar deixa o like Compartilhe o vídeo com o amigo de vocês E galera, não deixa de se inscrever Se inscreve se não for inscrito para não perder mais nenhum canal da série FIFA, Clash Royale, Clash of Clans e Hungry Shark World Galera, é o seguinte, mas vamos que vamos aqui galera Só fazer uma partidinhazinha aí Galera, eu era mais do PES Mas agora estou migrando para o FIFA Então se eu jogar mal aí galera, não repara não Que vai ser só uma zoeira Vou procurar aqui o Real Madrid aqui ó galera Vamos de Real Madrid O Manchester também está sinistro, várias contratações top que teve né galera Então vamos lá, vamos botar Real Madrid versus Manchester galera Isso aí, uniforme oficial e vamos para a partida Não vou gerenciar nada não galera Vamos para a partida aí para não ficar longo o vídeo Espero que vocês gostem aí Galera, olha isso Vamos ver se... Vou ter que mexer na configuração lá que eu vou botar a configuração do PES Não tem jeito galera, não... Tem que mexer no controle aqui porque... Passar direto aqui ó, tá muito bonito galera Tá muito top, top o FIFA Entendeu? Eu vou começar a série de FIFA, mas vou trazer PES também, entendeu? Aquilo que eu falei galera, compartilha o vídeo aí com o amigo de vocês Deixa aquele like, vamos fortalecer essa série aí galera Que eu tenho certeza que a maioria gosta de futebol, entendeu? E a maioria da galera que assiste o meu canal é homem Porra, aí todo homem gosta de futebol Porra, se homem não gosta de futebol, caralho, compadre Supercell, manda tronco pra eles Tô zoando galera, tô brincando, entendeu? Quem gosta de futebol, show Quem não gosta também, show Aí cara, olha o Mourinho aí Top demais galera, muito... Tá sinistro cara, vamos ver lá A galera reunida no centro do gramado lá galera Show, ó, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bailey, Jamie Rodrigues Caraca, uma máquina malandro Agora vamos ver os titulares lá do... Do Manchester, né? Ibra, Rooney Porra, tá sinistro, sinistro Pogba Caraca malandro É uma máquina também O Manchester veio com tudo pra essa temporada aí Vamos lá Cristiano Ronaldo Vamos cair pra dentro deles aí Vamos iniciar aqui Que eu já vou apertar um pause aqui galera Que eu vou mexer aqui no controle Voltando aí galera Voltando aí, troquei lá Entendeu? Repara não que eu tô começando agora no... No FIFA Eu não tava jogando faz uns seis anos Tava só com jogos de smartphone, né galera? Vamos ter que mudar essa câmera aqui Que tá... Tá sinistra Olha isso, ó Invadiu o Benzema Ah moleque Cumpadi, esse barulho já começou com tudo Errei no chute ali galera Porra, mas é assim mesmo Cristiano Ronaldo perdeu Deixa eu mexer aqui na câmera aqui galera Galera, coloca no comentário aí Qual a melhor câmera aí Que vocês acham aí no... No FIFA aí Porque... Eu não tô ligado não Não sei se é essa panorâmica aqui Ou é a transmissão TV galera Vou de panorâmica aqui Aí vocês deixam aí no comentário de vocês aí Qual a melhor aí pra mim aí E qual a série que vocês querem que eu traga pro canal galera Fazer um doizinho ali pra ficar bonito Isso aí passou Passa em profundidade Cruzou Olha aí Boa moleque Pegou Parece que é pra escanteio malanda Vamos lá Cristiano Ronaldo Protegeu Cruzou Vamos lá O goleiro vai pegar Mas tá maneiro Tá maneiro pra quem Tá iniciando aí Tá bonito Não tá ruim não Ó o Ibra Ó o Ibra já Escorando de cabeça pro Rune Olha isso galera Ih moleque Já tão vindo aí Fazendo um doizinho Pra cima do tubarão É rapá Isso Bola é nossa Pressiona ele Que é mamão com açúcar Vamos lá Cepa lá amorinho Vamos dar um passezinho curtinho aqui Vamos sair jogando Porque a gente tem habilidade né galera Aqui é habilidade Faz um dois ali na meiuca ali ó Toca lá Isso aí Vamos abrir o espaço Vamos lá Passou o Marcelo Fazer um doizinho aqui ó Pô Tocou errado ali Mas roubamos de novo Por cima Show Cruza de primeira Porra Malandro Pegando a manha Tô pegando a manha Já já ó A cobra vai fumar Mas vamos que vamos Pega aí O Ibra O Ibra Vem buscar na meiuca ali Junto com o Hunen né galera Deve tá fazendo a dupla sinistra aí ó Roubamos aí Mas roubamos agora galera Ih agora Vamos com tudo Vamos com tudo Profundidade Olha isso Tá pro caralho De trivela Ronaldo Bate de esquerda Malandro Porra Que que é isso Moleque Passinho ali na meiuca Mas já viu que o O tuba não tá de bobeira né galera Um dois ali de novo Olha isso Passou aqui de novo Vamos na meiuca Cruzar Olha isso E agora Puta que pegou Porradão Porradão Tirambaço Na trave Malandro Gol Porra Será que tava impedido Ou valeu 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 Porra Impedido Mané Que que é isso Cumpade Na trave Pressão Bicho Na meiuca ali ó Cristiano Ronaldo ali De novo E saia de prima Bate cruzado Pum Tô experimentando E agora Esse Ibrahim Ganha todas Na cabeça Mané É difícil Mas Show de bola É nosso Acabou o primeiro tempo Aí galera Vamos lá Zero a zero Mano Continuar a partida Aqui não vai ter mudança Não Vamos mexer no time Não Já começa aí Vamos partir Com tudo pra cima Agora time Faz um 2 Aqui Show Porra Não era ali não Cara Ih Passou batido Não consegui marcar não Agora pressiona ele ali Pressionando Roubamos Show de bola Faz um 2 aqui Puta Que pariu Que mole Isso aí Ali o Benzema Ô moleque Jogou em profundidade Cristiano Ronaldo Barulhou Barulhou pra cá O Gabriel tocou ali Ih Ocupado Golaço Que golaço Gol Cade Placa Que jogada Porra Top Top Estilo tubarão Olha isso Moleque Deu uma letrinha ali Show 1 a 0 Tubarão Galera Show Moleque Merecido né galera Merecido Time Teve um Uma boa troca de passe Ali Dá não Pode reforçar Mas aqui é o Madrid Vamos pegar o Ibra Vamos pegar o Ibra Vamos pegar o Ibra Que ele tem a marra de habilidoso Tem marra de habilidoso Isso aí Putz grilo Vamos roubar Vamos roubar Totózinho aqui Vamos sair jogando bonito Que aqui é habilidade Não tem chutão Entendeu Não tem chutão aqui Com o time do Tubarão É só no Totózinho Um 2 pra cá Um 2 pra lá E vamos que vamos Só avançando o time Isso aí Totózinho É moleque Por cima Cavadinha De prima De prima Porra dá um caralho Que meteu golaço Benzema Carrega Carrega mais um pouquinho Que passe Malandro Passou trincando Show demais galera Show Mas vamos que vamos E roubou Cara Que mole Malandro Era pra ter apertado O botão Cara E elas estão De 1-2 também E aí Vamos pressionar Vamos pressionar Show Entrou no desespero Impedido O que ele deu Pô Deu falta Cara Não entendi nada O jogo está doido Vamos lá Vamos lá Cristiano Ronaldo Isso aí Rouba a bola Ih rapá Porra Deixou sair Viu que estava em apuros Ali Mas vamos lá Cristiano Ronaldo Está que marca bem Né cara Ih rapá Agora deu ruim Galera Agora deu ruim Ih moleque Pô Esse Pogma Invade direto Ali né Joga na cabeça Diário Mas ele vai com tudo Para ataque Maluco é sinistro O Real Madrid Tentou de tudo Para contratar ele E não conseguiu O Manchester Foi lá E pegou ele Ih lá Bolão Olha o bolão Por cima Olha a cabadinha Ó Ó Porra Tiro Ô mano Ih Roubamos 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 Agora vamos com tudo Vamos com tudo Isso aí Passão Olha lá Olha isso Show Show Travadinha Travadinha Bailey Tocou na meiuca Aqui ó Chutou Galera Defendeu E não foi para escanteio Conseguiu pegar ali Que que é isso Moleque Vamos Cristiano Ronaldo Vamos Marcelo Vamos deixar de tomar Nas costas não Marcelo Volta Volta Porra Tomou nas costas Tá muito lento Ih Moleque São bem bonitos Ali Boa Marcelo Show Moleque Um Dois Ali Isso aí Vamos com tudo Ah Eu ia tocar ali Mano Cristiano Ronaldo Demorou a passar Mas eu ia com tudo Ali Ó o Igor Aí vai só de primeira Galera Fair play Aí Devolveu Bonito Mas vamos que vamos Botamos o Cristiano Ronaldo Para atacante Né galera Sabe que ele é matador Quase que rouba a bola ali Se rouba O bicho ia ficar sinistro Vamos lá galera Tá um pouquinho longo Né galera Não tem jeito Cara Gameplay de De futebol É sinistro Dei mole ali Falando Me distrair Não posso tomar gol Não posso tomar gol Recua o time Recua o time Vamos deixar eles empatar Agora no finalzinho Não jogou nada Não jogou nada Não jogou nada O jogo todo E agora vai querer empatar Para cima do Tubarão Não galera Que que é isso Vamos lá Vamos tirar essa bola Da área aí galera Show Show Tirou Cristiano Putz Grilo Mano Caraca Cristiano Cristiano Ronaldo Tá com tudo Acabou galera Conseguimos a vitória Show De bola É galera A parada que eu tenho Para vocês É essa daí Espero que vocês Caraca Suoma Olha isso Tá muito real Espero que vocês Tenham gostado Galera Compartilha esse vídeo Com o amigo de vocês Deixa aquele like Para fortalecer E é isso aí Vamos ver A gente tem Esse moda Do Alex Hunter Voltarem lá Para ajudar o Tubarão aí Qual a série que vocês Querem que eu comece no canal Valeu Galera O que eu tenho Para vocês Hoje é isso Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui